Quando estou deixando o sol Chegar a mim, ao coração Deixe amor, estou aqui Prova que te amo Pra poder deixar Uma flor Uma flor Uma flor Vou cuidar do seu jardim Mostrar quem sou E te amar Tenho visto em teu olhar Provas que te amo Pra sempre deixar Uma flor Uma flor Uma flor Deixe a vista só Puscar o meu sonho Olhar no teu mar Me achar sem loucura Pensar ao te olhar Achar o meu dia Esperar te abraçar Munda minha vida Vou cuidar Vou cuidar Do seu jardim Mostrar quem sou E te amar Vou cuidar Do seu jardim Vem Tudo Vem 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 Vem